Pergunta do Roberto França. O MST foi até a Globo presentear Bonner e fazer propaganda. Há muito não vemos o MST fazer política de ocupação de terras. O MST ainda pode ser considerado movimento social ou é ONG, pois está na WBO de Guajajara, que eu acho que é Washington Brasil Office, WBO. É sectarismo criticado no MST? Não, de forma nenhuma. Eu só acho que tem uma distinção que a gente deve fazer. Uma coisa é a direção do MST. Isso é um aparelho político. Outra coisa são os trabalhadores rurais do MST, que são muita gente. Esse pessoal é combativo. Em muitos lugares eles enfrentam uma pressão enorme do latifúndio. Tem gente assassinada. Então, quer dizer, se você pegar o MST de conjunto, e a gente tem que pegar o MST de conjunto, é um enorme movimento social. É um movimento de famílias e trabalhadores rurais. Agora, se você pegar só a direção do MST, isso é um aparato político. É uma cúpula, é uma burocracia. Se você colocar que... Se alguém do MST colocar que tem que participar dessa organização, Washington Brasil Office, A maioria do MST é contra. O trabalhador não gosta. O trabalhador do MST não gosta da burguesia, muito menos do imperialismo. Há uma pressão muito grande para desviar o trabalhador da luta social. Tanto que o MST virou uma espécie de... A direção do MST é ecológica e tudo. Isso daí, inclusive, dificulta até a vida do pessoal do próprio MST. O que eu acho, assim, podemos e devemos criticar, mas nós temos que distinguir muito claramente a direção do MST da base do MST. São duas coisas muito diferentes. E são mesmo. É como se fosse a direção de um sindicato e o trabalhador que seria representado por aquele sindicato. O trabalhador é o trabalhador. É um explorado, um oprimido. A direção do sindicato, muitas vezes, é uma sucursal das empresas patronais. Então, eu acho que nós devemos criticar duramente a posição da direção do MST. não tem que participar do Washington Brasil Office. Não tem que participar disso daí. Não tem que puxar o saco do William Bonner. Isso é uma coisa criminosa, uma perversão da atividade política. Também nós nos pronunciamos contra esse negócio de colocar o MST na bolsa de valores. Então, tudo isso daí tem que ser considerado. Obrigada. Obrigado.